O nosso agente está em ritmo de samba, nosso convidado é o cantor, compositor e pesquisador Roberto Ribeiro, criador também do grupo Botequim, que existe há 17 anos. Seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer receber você aqui no nosso agente. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, dessas histórias da gente aí também. Vamos falar do Botequim, você que gosta de uma roda de samba, com certeza já acompanhou uma roda de samba do grupo Botequim tradicional, inclusive ali no pátio da igreja de Santo Antônio, além do Carmo, importante ali fazendo a programação de outros lugares também. Mas, Roberto, o grupo tem 17 anos, o que mudou? De quando você criou para hoje, por exemplo? Eu falo assim, na valorização do samba. Sim. Quando a gente se reuniu, foram, na verdade, eu e mais quatro criadores, eu, Pedro, Daniela, Moroso, Andy Bernardes e Fábio, na época, 2006 isso, o nosso intuito sempre foi de preservação da memória do samba, né, como pesquisadores e tal, e fazer rodas de samba, que era algo que a gente via pouco aqui na nossa cidade, de forma espontânea, né, a roda de samba de forma espontânea, né. E o grupo se pautou nisso, foi crescendo, né, construindo sua história, seu trabalho a partir disso, fazendo rodas em Itapuã, o grupo nasceu em Itapuã, apesar de ter uma história muito forte com o Santo Antônio além do Carmo, porque justamente dois anos depois, em 2008, a gente já estava indo para o Santo Antônio fazer o primeiro projeto, a primeira roda lá. Então, de lá para cá, mudaram alguns integrantes, né, a maioria saiu, na verdade, como da fundação original, hoje só tem eu, né, todos os outros meus parceiros fundadores também já saíram com, gradativamente, cada um em um tempo diferente, né, o último agora foi Pedrão no ano passado, e eu sigo firme com os outros músicos que ficaram, né, grandes amigos, né, e músicos que já estão no Botequim ao tempo, Lala Evangelista, Tito Fucunaga, Washington, né, e quem está chegando agora também tem os parceiros que é Brinquedo e Bolota, enfim, é um time que vem entendendo o processo do Botequim enquanto um grupo de preservação da memória do samba, mas também trazendo composições nossas, né, composições, digamos assim, contemporâneas saindo da gente mesmo. A gente tem um disco gravado, todo de composição autoral, e de lá para cá, na verdade, a gente tem mantido essa história, porém, obviamente, que se adequando dentro do que a gente pode, sem perder a nossa identidade de origem, né, a esse, digamos assim, esse momento do mercado, né, mas a gente não deixa, a gente não abre mão do que a gente, de fato, sempre foi o grupo Botequim, como todo mundo conhece, um grupo de preservação da memória da velha guarda do samba, né, e trazendo esse caminho novo, mas também a gente tem esse processo também de entender esse momento que o samba vive em ascensão em Salvador, que de fato vive, né, claro que existe um lado aí que ele é um pouco frágil, dessa valorização do samba em Salvador, mas existe também um lado que é muito forte e rico, que é justamente algo que durante muitos anos a gente via que estava um pouco esquecido aqui, e que de repente nos últimos 10, 15 anos tem voltado com muita força, né, que é o samba de Salvador, muitas rodas de samba, muitos grupos surgindo, né, grupos de mulheres, né, de várias idades também, de várias idades, grupos de mulheres que não existiam antes aqui em Salvador, né, hoje sendo muito bem visto, inclusive, bem divulgado, né, então Salvador vive um momento diferente em matéria do samba, pelo menos no quesito de quantidade de grupos, né, não entro nessa parte nem do que cada um faz, cada um acaba enxergando o samba de alguma forma, mas não deixa de ser algo valoroso. Sim, o samba está pulsando aqui. Exato. E é importante o trabalho do Roberto, gente, ele que pesquisa o samba feito aqui, e a gente tem vários nomes, então o Roberto já participou de vários projetos, homenageando nomes aqui, Riachão, Valmi Lima, Reginaldo de Itapuã, Nelson Rufino, Roque Ferreira, São nomes que a gente não pode deixar de citar, quem é sambista, a raiz tem que conhecer esses nomes. Com certeza. E outros também, de fora da Bahia, como Cartola e Clementina de Jesus, que você já teve projetos, né? Já, já participei de projetos, o Botequim fez um projeto em homenagem à Batatinha também, que é um grande compositor, né, baiano, a gente fez duas homenagens à Batatinha, fizemos uma ao Cartola, e eu participei outra justamente com Juliana Ribeiro, com o Botequim também, e duas edições para a Clementina de Jesus, que foram dois shows incríveis, lindos demais, né? Então, muitos outros também já aconteceram, mas destacando esses aí, durante esses anos, de 17 anos aí de história, a gente foi fazendo isso gradativamente. Importante a gente valorizar o que, quem chegou antes, né, calçando, para a gente estar, o piso, né, o chão que a gente está pisando hoje. Agora, eu deixei para falar do Batatinha separado, porque hoje ele tem o nome de um bar, ele merece todas as homenagens, o Batatinha sambista Batatinha, mas hoje você é sócio do Batatinha Bar, que é só samba, né? Isso, isso. Não me envia com outro ritmo. Isso, é. Sambichoro, sambichoro, na verdade, né? Sim. A casa, ela foi pautada nisso, né? Na verdade, assim, o mestre Oscar da Penha, né, conhecido como Batatinha, ele viveu um tempo nesse lugar, nessa casa, né, com os filhos e tudo mais. Isso dentro da década de 90, os mais antigos que pegaram esse período, né, dele ainda vivo. Lá nos aflitos. Lá nos aflitos, nesse mesmo local. E aí, com o tempo, eles sempre foram abrindo e fechando, né, era uma casa, depois virou barra, aí um período abria, fechava e tal, mas sempre teve alguma movimentação, mas não com esse formato que está hoje, de fato, de uma casa feita para o samba e para o choro, funcionando semanalmente, né? Foi a Tassena a primeira vez. E isso foi um convite, assim, muito inesperado que eu tive, do Carlos, né, que é o dono do estabelecimento hoje, né? Um dos filhos de Batatinha. E aí, ele convocou eu e mais dois grandes amigos, né, sambistas também, que é Patrícia Ribeiro e Tiago Leite, que fazem parte do Samba do Liba, né? Convidou a gente para fazer essa liderança, porque ele já tinha uma proximidade com a gente, ele sabia também como cada um trabalhava, ele sabe que eu também produzo, né, sou produtor, produzo trabalhos com samba, e ele ofereceu essa empreitada para a gente de uma forma muito rápida, foi uma coisa de conversar, assim, com três semanas, ele oferecer e a gente decidir, e rapidamente a gente já estava na administração do local. Claro que, uma das coisas muito importantes para quem estivesse ali era justamente que a gente fizesse daquele lugar esse espaço de acolhimento do samba, do sambista de Salvador, e também do pessoal do choro, porque a gente sabe que o Salvador já teve uma história muito forte com o choro, né, uma das lideranças que foi o Edson Sete Cordas, Cacau do Pandeiro, enfim, muitos outros, né, faleceram, e o choro passou por um momento aqui em Salvador que ele teve uma caída. então está sendo um momento também onde a geração mais nova que está interessada no choro está se conectando com o pessoal mais antigo e fazendo uma troca muito legal dia de quarta-feira lá, onde a roda de choro é aberta para todo mundo, está sendo sempre lotado, porque é uma troca muito, muito bonita, né, começa às nove horas, vai até meia-noite, e está sendo muito enriquecedor para essa reconexão do choro. Então a casa também recebe o choro, mas claro que com o grande espaço para o samba, tendo o samba lá sexta, sábado e domingo, né, então está sendo quatro meses nesse momento, né, agora estamos em agosto de 23, né, então a gente tem quatro meses, mas está sendo quatro meses assim incríveis porque as pessoas abraçaram esse lugar de acolhimento do samba, tanto o sambista, o artista, que está indo lá e se sentindo bem e quer voltar, e está voltando sempre para tocar, quanto o público, que entende que existe uma casa de acolhimento para o samba, para o sambista, que ele vai ali quatro vezes na semana e vai encontrar samba, diverso, né, já se eu coloco o samba das comardes, samba de pretas, o grupo Botequim, né, o samba do Liba, o grupo Perfil, né, então muita gente passou ali, Galdo Beco, né, tem passado ali, está sempre lá, então é um espaço que a gente está muito focado, onde a gente tem esse lugar de poder se valorizar em todos os aspectos. no tratamento, que eu posso falar enquanto sambista, o quanto que é difícil para a gente a relação com donos de espaços culturais, de eventos na cidade, né, porque a relação, ela é muito distante, mas quando você se aproxima e entende a arte, você passa a tratar de uma forma diferente, no nosso caso, a gente vive a arte, né, então a gente vive a arte cuidando de um espaço que é justamente para a gente se acolher, se fortalecer e mostrar que a gente tem uma potência muito grande de São Paulo e Salvador, e está sendo assim, e já convido você para estar lá. Ah, eu vou, eu vou convidar meu pai também, que ele adora chorinho, inclusive comecei a ouvir chorinho assim, ele em casa botava a fita, depois o CD, até hoje ele ouve o chorinho, porque ele gosta muito, minha mãe, acho que queria ser maestrina, colocou todos os quatro filhos para tocar algum instrumento, eu fiquei com violão clássico, minha irmã hoje, até hoje toca piano, meu irmão mais novo, o Cavaquinho, igual a você, toca ainda hoje, também, e meu outro irmão, o Sax, então ela quis montar uma banda, não deu muito certo, só uma, continuou, mas a gente teve esse contato com a música, que é muito importante, inclusive, para as crianças, adolescentes, mesmo que não siga com a carreira, o contato com a música. Agora, Roberto, você há mais de 20 anos toca o Cavaquinho, é o seu instrumento de trabalho, de fato, está aí com ele, agora eu vou lhe fazer uma pergunta, que eu até tentei aí puxar, antes da gente começar a gravar, a gente tem vários hinos do samba, o samba é uma religião, com certeza, e a gente tem várias músicas que ficam na nossa cabeça, são eternas, pode estar a roda de samba que for, tem música que tem que entrar na roda, tem alguma que, se você não tocar no show, ou você, Roberto, o seu projeto, ou do Botequim, ou alguma outra parceria, que não pode faltar, e já que você está com o Cavaquinho, eu já coloco você para tocar também. Tem muitas, tem muitas, na verdade, como eu estava dizendo, o samba é uma coisa tão grande, tão vasta, interminável, nesse processo histórico, que a gente, quando acaba pesquisando, a gente se depara com obras, assim, lindas, absurdamente lindas, assim, que tocam a gente de forma muito forte, já teve épocas, que realmente, eu estava muito ligado, a alguns compositores, mas aí também, quando você vai abrindo mais, o rack de conhecimento, você vai entendendo, que existe também, outros compositores, e compositoras, que fizeram obras incríveis. Que talvez a gente nem saiba, que é dessa pessoa, né? Exato, e acaba que você também, se envolve com aquilo, então, às vezes é difícil você dizer, não, aquela música me toca mais ou menos, mas existe uma grande quantidade de músicas, que me toca bastante, e tem muitos, muitos sambas, muitos sambas. Aqui vem na cabeça agora, eu vou sempre levar, para o lado da nossa Bahia, e tem um grande clássico, que é o nosso Senhor do Bonfim, que é de Valmir Lima e Lupa, né? Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim, saltei na rampa do mercado, e segui na direção, cortejo armado na igreja da Conceição, aí de carroça andei, comadre, aí de carroça andei, comadre, que beleza. Olha o Mestre Bonfim, nosso padrinho. Sim, com certeza, e como o samba, a música feita aqui pelos nossos sambistas, levaram a Bahia para o mundo, né? As pessoas conheceram, começaram a saber, ouvir da Bahia, através da música, e foi o samba. Agora, Roberto, essa música, o samba, tem cor, né? São os negros, negras, pretos e pretas, que fazem, que formam a maioria, com certeza, em todo o país. E quando você roda em outros cantos, também é assim? Você consegue se identificar com os outros que fazem samba também? Eu acho assim, o samba, o samba, de fato, ele é e sempre vai ser preto. Isso, sem sombra de dúvida. Obviamente que o samba viveu um processo de embranquecimento, e que ainda vive até hoje, né? Que, para ser legitimado, precisou que alguns brancos, né? fizessem o samba da forma deles, e que fosse legitimado isso, né? Tem grandes pesquisas que trazem alguns destaques da nossa história artística, né? Pessoas brancas que, se, digamos assim, se apoderaram do samba no momento em que o samba era totalmente colocado de canto, por ser feito por pessoas pretas, assim como foi a capoeira também, né? E aí legitima. Então, esse processo do samba, ele vinha acontecendo há décadas e décadas, né? O que acontece hoje é que muitos espaços, o samba também é feito por pessoas brancas e são sambas ótimos. Porém, a gente que é preto também, a gente sabe onde é que a gente se identifica, né? A gente sabe onde é que a gente se sente acolhido em certos espaços, né? Eu, normalmente, procuro frequentar os espaços que eu sei que, de uma forma geral, desde o que eu vou ouvir enquanto samba e desde o tratamento, pessoas que, independente de onde estejam tocando, façam com que aquilo seja valoroso, que o samba seja valoroso, e que quem veio antes também tenha seu espaço. Então, esse lugar de identificação, eu me encontro muito aqui em vários espaços em Salvador. Saio muito, vou para o Rio, vou para São Paulo, que também tem muitos espaços de acolhimento do que a gente vive dentro do samba, né? Então, o samba, ele tem uma potência muito grande. O cuidado que eu procuro ter, que eu acho que a gente tem que ter sempre, independente de quem faça, é justamente entender que o samba vem de um processo doloroso para chegar ao que está sendo hoje, para todo mundo estar consumindo do jeito que está consumindo, né? E, muitas vezes, quem está fazendo o samba não tem essa consciência desse processo doloroso para que hoje a gente esteja fazendo o samba, que ainda é difícil. E aí, a gente vê justamente nesses momentos as diferenças, que muitas vezes, muita gente não tem consciência dessa profundidade, e o samba acaba sendo uma coisa muito superficial. Então, existe esse lugar também que você não vai se sentir tão acolhido, porque você sente que aquele samba não está vindo lá de dentro, não está vindo de um processo de conhecimento ancestral, de conexão profunda. Eu costumo dizer, com grande respeito, que o samba, para mim, é orixá. É uma coisa muito séria. Por mais que exista a dança, o entretenimento, mas isso aí não está acima de algo que os nossos antepassados sofreram para que hoje a gente esteja fazendo o samba. Então, quando a gente reflete isso, isso para mim está acima do entretenimento. A música, por si só, ela já é isso, mas ela não pode se tornar algo que venha vazio. Então, esses espaços de recolhimento que a gente tem visto aqui surgir em Salvador, cada vez mais, eles estão conectados com espaços e a música ancestral com muita consciência. buscar esses lugares onde você se sinta bem também. Você vai ver sambas e sambas. Então, você vai entender que, olha, isso aqui eu não sei se eu vou de novo, mas isso aqui eu sei que eu venho. Porque aqui a conexão que isso aqui está colocado para fora é uma outra coisa. Tem uma verdade nisso aqui. Então, os espaços, eles têm uma forma de enxergar, como eu estava falando. Cada um tem uma forma de ver. E aí é uma coisa que você não tem como você controlar ou trazer isso para um lugar sempre. O samba vai ter tradicional e vai ter o samba de hoje, comercial, e cada um fazendo de um jeito. Mas a gente que tem uma percepção talvez um pouco mais aprofundada sabe onde é que a gente vai passear. E valorizar o trabalho que você faz, né, Roberto? De pesquisar esses nomes importantes, principalmente do samba aqui da Bahia. Quero agradecer a participação aqui no nosso agente, Roberto Ribeiro. Você encontra ele no Grupo Botequim. Vários outros projetos também. O filhote vai virar músico? Só tem um filho? São dois. São dois. Os dois estão no caminho. Nossa. Os dois estão no caminho. Dois nasceram no samba, né? Graças a Deus. Dois queridíssimos. Gostam um monte de batucar. Gostam um monte de... Sente falta quando não vai para a roda. Então, assim, eu sou daquele que eu deixo fluir, né? Já viu que já gostava. Demais. Adoro. Quando estão no samba, aí para ele daria o mundo. O mais velho mesmo, só sai da roda hoje atualmente depois que eu saio. Tipo assim, a roda acabou na hora da manhã e está lá sentado. No meu lado. É uma roda na hora da manhã. Morrendo de sono, mas vamos lá. Né? Isso é muito bonito. Mas também dando essa liberdade, né? Do conhecimento da criança poder passear por onde ela quiser. Se lá na frente ela decidir esse caminho, obviamente que vai ter todo o apoio, né? Com certeza. Obrigada, Roberto. A gente vai encerrando o nosso agente. A gente se encontra no próximo episódio aqui do podcast. Vamos terminar com música que o Roberto veio com o cavaquinho e não foi à toa. Sim. Vamos encerrar a nossa conversa. Pode ficar à vontade. Pode escolher. Vou cantar um samba meu. Vou cantar um samba meu com meu parceiro Marçal. Um samba que foi gravado pelo Botequim. Graças a Deus, esse samba também já foi regravado. Tem passeado por aí, por outros lugares, né? Então, quando a gente tem um samba assim também, a gente fica muito feliz. Né? Esse samba chama de Fevereiro a Bom Fim, falando da Bahia, né? E foi gravado em 2016, né? Minha autoria com o meu papai de Marçal, lá de Santa Catarina. Ê Bahia, onde eu quero viajar? Ê Bahia, onde eu quero viajar? Vou cantar samba de roda, contemplando a lua cheia, afinar minha viola, Segui seus passos na areia, camarada desconfiado, capoeira me chamou. Bahia de todos os santos, Bahia de São Salvador. Ê Bahia, Ê Bahia, Ê Bahia, onde eu quero viajar? De Fevereiro a Bom Fim, tá aí nas plataformas digitais. Quem quiser ouvir, facinho. Viva a Bahia, viva o nosso samba. Até mais, gente. Tchau, tchau.